3, 2, 1 Olá meu amigo, olá minha amiga Aqui estou para conversar com você e para chamar você para chegar mais perto Cada dia nós temos dado uma mensagem de vida e de esperança para você Hoje eu quero falar sobre a fé A fé remove montanhas, disse Jesus Agora, como se faz para ter fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Então, cada vez que você ler a Bíblia cada vez que você orar cada vez que você meditar nas palavras de Deus e naquilo que aconteceu na vida dos apóstolos dos profetas e na vida de Jesus isso vai fortalecer a sua fé Por isso, não importa se a sua fé é pequena ou é uma fé grande Jesus disse que a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda Se é uma fé consistente, verdadeira baseada na Bíblia pode remover montanhas Que Deus abençoe a sua vida Que Deus fortaleça a sua fé e que hoje as montanhas do seu caminho sejam removidas pelo poder e a graça de Deus Amém 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 Amém